Eu quero fazer aqui algumas considerações sobre o livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Este é um livro escrito no século XVIII, mas continua com uma atualidade impressionante. O livro traz uma reflexão e também uma resposta sobre a transitoriedade desta vida terrena e a chegada inevitável da morte. Porém, a morte é repentina e inesperada para a maioria de nós. E com Santo Afonso de Ligório aconteceu algo bem curioso. Não é que ele soube o dia exato da sua morte, mas quando ele era pequeno, ele recebeu uma profecia de um padre jesuíta. Esse padre era São Francisco de Jerônimo. O padre Jerônimo disse que o pequeno Afonso não morreria antes de completar 90 anos. E disse também que aquela criança seria bispo e realizaria maravilhas na igreja de Deus. De fato, Santo Afonso de Ligório teve uma carreira brilhante. Tornou-se doutor em direito civil e eclesiástico com apenas 17 anos. E foi um dos advogados mais notáveis da Itália. Depois, ele abandonou a carreira, tornou-se sacerdote aos 30 anos. Escolheu o nome de Maria para homenagear a Jesus Cristo por meio de sua Mãe Santíssima. E aos 36 anos, ele fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, também conhecida como Padres Redentoristas. Uma congregação destinada à evangelização entre os mais pobres e abandonados da população. Santo Afonso foi um pregador virtuoso, colocando todos os seus talentos a serviço do Evangelho. Ele foi um incansável defensor da igreja no campo da apologética, história, música e literatura. Ele escreveu cerca de 120 livros e tratados. Entre os seus livros mais famosos estão Tratado de Teologia Moral, Glórias de Maria, Tratado sobre a Oração e Preparação para a Morte. Santo Afonso dizia que a melhor forma de se preparar para a morte era viver uma vida virtuosa e com sincero arrependimento. Ele dizia que seus contemporâneos viviam como se fossem imortais nesta terra. E esse comportamento os levava a negligenciar as necessidades da alma e seu relacionamento com Deus. O santo diz também que a morte é uma visita inesperada. Por isso, Santo Afonso exorta seus leitores a viver cada dia como se fosse o último, cultivando as virtudes cristãs e fugindo das ocasiões do pecado. Santo Afonso faz profundas reflexões sobre a incerteza do momento da morte, o julgamento final, a eternidade e a necessidade de uma boa confissão. Ele usa vários exemplos bíblicos e histórias dos santos para ilustrar seus argumentos, destacando sempre a misericórdia de Deus, mas também a justiça divina. Ele usa como exemplo a parábola do rico insensato. Ali ele recorre a essa parábola do rico, que foi uma parábola narrada por Jesus no Evangelho de São Lucas, capítulo 12. E na parábola, o homem rico acumula uma grande quantidade de bens e constrói celeiros maiores para armazenar toda aquela sua colheita. Aquele homem pensa consigo que, com todas as suas riquezas, ele pode descansar, comer, beber e se alegrar. Porém, em determinado momento ele ouve a voz de Deus que diz Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado e para quem será? Santo Afonso usa esta parábola para sublinhar a futilidade de se apegar às riquezas materiais e negligenciar as necessidades da alma. Uma das mensagens centrais deste livro é a importância do desapego das coisas mundanas e a busca por uma vida centrada em Deus. Santo Afonso ensina que os bens materiais e os prazeres desta vida são temporários e não podem proporcionar a verdadeira felicidade ou segurança na hora da morte. Por outro lado, o santo lembra que uma vida dedicada ao amor de Deus e ao serviço ao próximo oferece paz e consolo, tanto em vida quanto na morte. É claro que o tema da morte é muitas vezes evitado ou mal compreendido, mas é uma realidade que todos enfrentaremos e que merece ser abordada com a devida reflexão. Para o cristão, a morte não é apenas o fim, mas é o início de uma nova vida, marcada pela misericórdia de Deus, pelo descanso eterno e pela esperança da ressurreição. Santo Afonso nos convida a olhar para a morte com os olhos da fé, vendo nela uma oportunidade de convenção e renovação espiritual. Ele nos chama a viver em conformidade com os mandamentos de Deus, preparando-nos, dia após dia, para o encontro final com o Criador. Este é realmente um convite a viver com propósito e a transformar nossa vida terrena em uma jornada rumo à eternidade. O Criador 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 Obrigado.